Nós já estamos de volta, a gente volta para falar sobre a administração pública. A Prefeitura de Votuporanga divulgou um balanço dos 100 primeiros dias da gestão do prefeito João Dado. Uma ação judicial que estava em andamento foi a motivação para uma grande reestruturação no quadro de servidores e colaboradores do município. Mais de 200 funcionários comissionados tiveram que ser dispensados. Aos poucos, as vagas estão sendo preenchidas por meio de concurso público, o que acabou por gerar uma economia de mais de 2 milhões de reais aos cofres públicos em Votuporanga. No dia 2 de janeiro, nós estávamos na Câmara apresentando diversos projetos de lei que modificaram toda a estrutura organizacional. Esse foi um desafio grande. Neste momento em que o Brasil enfrenta uma severa crise político-econômica, as cidades também têm sofrido bastante. Aqui em Votuporanga não é diferente. Por isso, uma das primeiras providências do atual prefeito foi tentar colocar a casa em ordem. Melhorias nas áreas de esporte, saúde, lazer e infraestrutura têm sido realizadas de acordo com o prefeito. A cidade é hoje referência na região e tem gerado emprego e renda. Só uma das empresas instaladas em Votuporanga recentemente foi responsável pela criação de quase 2 mil novos postos de trabalho. Foi muito gratificante porque na nossa região aqui o emprego estava difícil devido a nossa crise. Com a vinda de uma empresa grande, renomada, ela abriu as portas e hoje eu me sinto em casa. Mas ainda há muito trabalho pela frente. O desafio a curto prazo será em concluir a obra da Estrada do 27, também a implantação definitiva do nosso hemonúcleo. Num primeiro momento vai ser um posto de coleta de sangue e também a implantação de três consultórios municipais que já estão em obras. Ao mesmo tempo, nós iniciamos as obras no mês passado. Eu costumo dizer que os 100 primeiros dias são a lua de mel entre a população e o poder público. É o tempo que o novo prefeito assume, dá aquela olhada geral na casa, começa a fazer ali as primeiras mudanças, dá uma maquiadona pra resgatar a autoestima do pessoal e daqui pra frente começam as cobranças. Cobranças que vêm com mais intensidade, afinal aquela desculpa de que a gente não sabe o que tá acontecendo já não pode mais existir. Então por isso que existe esse marco aí dos 100 primeiros dias. O centésimo dia realmente é na segunda-feira próxima, viu? Por isso a gente vai trazer aqui no nosso SBT Interior entrevistas ao vivo com os prefeitos de Prudente, Rio Preto e Aracatuba pra juntos fazermos aí um balanço desse comecinho de administração nas cidades. Combinado? Não perca na segunda-feira a partir das 11h20 da manhã.